Aqui sempre, sempre à beira da água Desde quando eu me lembro Não consigo explicar Tento, não causa nenhuma mágoa Sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer, não olhar pra trás Sigo meu dever, não questiono mais Mas pra onde eu vou Quando vejo estou onde eu sempre quis O oriço que me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas abriram pra mim de verdade Com o vento eu vou Se eu for não sei E ao certo como longe eu vou Eu sou moradora dessa ilha Todos vivem na ilha Tudo tem o seu lugar Sei que cada cidadão da ilha Tem função nessa ilha Talvez seja o melhor peito Posso liderar o meu povo então E desempenhar essa tal missão Mas não sei calar o meu coração Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Essa luz que é do mar bate em mim Me invade Será que eu vou? Ninguém tentou Parece que a luz chama por mim E já sabe Que um dia eu vou Vou atravessar para além do mar O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Tem as ondas abriram pra mim de verdade Com o vento eu vou Eu sou Com o vento eu vou